Olá galera, primeiro cardio aqui em Lisboa, cidade aqui bonita pra caramba, acordei meus companheiros aqui para fazer cardio também, tudo fitness, tudo fitness, então eu estou em preparação e finalização, todo mundo entra na onda, é cardio, treino, cardio, caramba também, e aí depois de uma viagem tensa, é hora de curtir o negócio, meu Deus, preciso dormir 20 horas, por favor, é isso aí galera, estamos descendo aqui para a praia, vamos fazer um cardio ali, depois vamos passar no mercado, comprar algumas coisinhas, para a gente fazer a comida, e depois vamos lá para a academia, para dar um final, a gente descobriu que tem uma academia aqui do, o presidente da RPC aqui do, de Portugal, então é, onde a maioria dos atletas treinam aqui, eu nem sabia, mas cara, que tem gente que acompanha o nosso trabalho aqui de Portugal, inclusive mandar um abraço para todo mundo aí, vocês receberam bastante mensagem da galera de Portugal, então salve para a galera de Portugal, fortalecendo, recebi acho que umas 50 mensagens ontem mesmo, que pararam aqui na rua, a galera acompanha bastante o nosso trabalho, é isso aí galera de Portugal, estamos juntos, então é isso aí, vamos ver daqui a pouco, tudo de volta, nada mal para fazer um cardiozinho, hein, opa, e aí, aí o maluco de Portugal, dá um salve aí para o canal da Integral aí, aí, ó, você acompanha o trampo? Da hora, brasileiro, da hora, olha aí a galera acompanhando o trampo aí, qual que é o seu nome mesmo? Vinicius, e aí Vinicius, prazer, apareceu lá no canal da Integral, bacana, vamos lá, vamos lá, gente, se liga, eu tive que filmar essa cena aqui, ai, tô morrendo aqui, porque o Rafa resolveu correr, então é uma cena que vai que vocês nunca veem de novo, né, tem que registrar, a Fê, vamos pegar, Vitor, vamos lá, desanima não, olha que louco, a construção de antigamente é muito foda, fazer um cardinho no lugar dele, muito top, e aí amor, o que tá achando da viagem? Top, né, linda aqui, né, cultura, ah, é legal, né, conhecer outros países, outros lugares, novas culturas, é nessa hora que tudo vale a pena, é nessa hora que tudo vale a pena, né, é, mais nessa hora ainda, né, legal demais, não, é uma coisa que a gente sempre fala, que tipo, subir em cima do palco, é muito top, é nosso sonho, é tipo, a maior satisfação, mas curtir a jornada, é o mais legal, o que mais importa, é uma coisa que não tem preço, né, é o que eu falo aqui, isso aqui é os 99%, 1% é subir no palco, o resto é toda essa trajetória, é os bastidores, o palco é só alegria, né, o palco é só alegria, o palco é a hora de apresentar tudo isso aqui, tudo isso aqui, e muita coisa também antes, a igreja você falou aí, tio, cadê? com licença aí, o castelo é pra trás, vamos conhecer depois, dessa vez eu quero fazer todos os cardios a pé, pra gente conseguir, conhecer um pouco da cidade, geralmente a gente não consegue conhecer nada, fala aí, Rafa, geralmente a gente vai, fazer um cardzinho ou outro, não consegue conhecer muita coisa, mas como a gente está amadurecendo, amadurecendo, e, ah, mas eu acho que é isso, o tempo vai amadurecendo, você vai aprendendo a lidar melhor com as preparações, com a finalização, a se planejar melhor, a se planejar melhor, e aí você vai começando a curtir mais o negócio, sim, bom galera, finalizando o card, quanto tempo, de uma hora? 57, pra chegar em casa, uma horinha, e ó, a ladeira pra finalizar o card, se liga, mano, ai caralho, foda, aqui vamos, só o primeiro do dia, agora vamos no mercado, com algumas coisas, e pra casa, e para o primeiro do dia, Ovos, aveia, água, frutinhas do mingau. Você não come banana agora de manhã? Meu, o Rafa vai passando e derrubando tudo, né? Tá pequena pra você aqui, amor? Ah, pode ser, demorou. Ovo, café, aveia, manejo de cozinha, o que fizeram, água, ketchup, sal, não pode filmar aqui dentro, é só pra vocês verem como é rapidinho, rapidinho, né? Conseguiu filmar muito no mercado que era proibido, vocês viram aí só uns pedacinhos, mas a compra tá aqui, cada um com duas sacolas, e agora, só pra finalizar o cardio, tipo, matar a mesa, vocês vão ver. Agora é o cardio de verdade. Meu Deus. Vamos lá. Vai. Respira. Amém. Amém. Vambora. Vai. Vai. Acho que o pior desses degraus, é degraus ou degraus? Degraus. O pior desses degraus, é que ele é curtinho, tem que vir com o pé de lado. E é alto, né, o degrau, também? É alto, mas é canela. Nossa. A lancha dos meninos tem que vir. Aqui já fica o pequeno. São 63 degraus. Tá? Conta aí, ó. Fala, vai com um dos de baixo. Ah, feio. Ufa, chegamos. Chegamos. Mostra pra galera aqui. A vista. O visu. Saí louco. Galera, maravilhoso aqui. Tem esse contratempo aí da escada. Mas, o lugar é sensacional. Olha a vista. A gente tem que ficar esperado aqui. Deixa nada pra erguer. A gente tem que alagrar aqui. O que passa aqui? A gente tem que ficar esperado aqui. Agora, então, vamos fazer a nossa primeira refeição. E depois vai rolar um treino? Depois vamos no treino já. Vamos filmar com a galera. Conheça a academia, lá. Quero ver se vocês já viram isso, hein? Vai. Vai, Fih, ó. A mãe já quebrou ovo, ó. Não, a Karen é especialista que tem que fazer ovos. É a especialidade dela. Ovos mexidos. Omelete. Ovo com aveia. Ovo com tapioca. Ovo com ovo. Ovo. Só claro também. Claro em neves. Não, claro em neves já tem. Isso aí existe um grau de... Precisa de um grau de... De habilidade, né? De habilidade que ela não tem. Ó, esse engolinho aí. Vocês sabem que eu tô só notando, né? É, eu tô brincando, mas a Kaku tá fazendo rango. Não, ó. Tem que tirar o chapéu que uma vez ela inventou uma farofa de aveia. Nossa, é verdade. Salvou, não é? Salvou, salvou. Farofa de aveia com ovo, velho. E a habilidade aqui é tanta que eu já boto tudo com a gema. Vai, ó. O café da manhã da moça. Vocês aí, né? Não, sacanagem. O café da manhã. 10 claras. 2 ovos inteiros. 100 gramas de aveia. E... O pizinho de whey aqui. Pra dar um gosto. Isolidro de morango. Esse salva, hein? Esse salva whey, né? Esse salva demais. Pronto. O cafézinho da manhã pronto. Como que tá o carbo hoje, tio? Hoje o carbo... Baixo. 100 gramas de aveia agora. 200 gramas de batata pós-treino. E adeus vida. Já tá bom. Faz parte. A Karina, um pãozinho com ovo. E o seu café, tio. No café. Tá ali fora. Tá aqui também. Aí. Cafézinho da manhã. Ovo. Mingauzinho. Ketchup. Cafézinho com leite. Vitor aqui. Romando as coisas lá. E o Visu. Vitor. Olha aí, rapaziada. Chegamos aqui na Academia. Mister Big Evolution, em Portugal. Tinha um acerto aqui Uma outra aqui mais um Olha só o tempo Obrigado por no serviço Obrigado por no serviço Obrigado por no serviço É um prazer, tudo bem? Ah, super legal. Obrigado por abrir o esporte aqui. Bom galera, conhecemos a academia, o dono aqui foi muito perceptivo, eles organizam os maiores eventos aqui em Portugal, então foi uma academia aqui voltada para o esporte, bem legal, e ele liberou a gente para treinar aqui, então vamos aproveitar e fazer o treininho, talvez a gente volte para treinar amanhã, e vocês vão acompanhar aí o treininho de dorsal hoje, estamos preparando o intratreino, o treininho, a base, é o Betsy, o Betsy está aqui na mochila, né? Criatina. Bem legal aqui, né? Bastante brasileiro também, acho que aqui em Portugal só tem brasileiro na verdade, viu? Nunca recebi tanta mensagem. É muito brasileiro que tem aqui, né? Muito, muito, muito. Galera. Joga mais para trás. Aí. Desce, vamos? Muito bem. Estimando com ele não vamos, gente. Um accountãozinho. Quanto igual, né? Não pode ir. Tá. Tá bom, obrigado. Sans e Roger Costa para não Mutter澤? Então, eu vou lançar para comer comida. Um plano? Está boa aí. Não, está. Meu nome é o nome, é João. Não vou atrai-la de gerar a venda. Ela também. Mas, entrura-la todo ali. Está. Ta. Obrigado. Surado também, enfim. Está. Só visto então durante. De novo, gente. Salve salve família, estamos aqui na academia, acabamos de fazer o treino de costas, treino finalizado, treino muito bom, o Rafa está ali já, o Kai de mim, o Karen também, o Kai de mim, só eu que não, porque eu sou gordo mesmo, provavelmente amanhã estamos partindo, tentando entrar lá na Espanha, hoje conseguimos fazer um treino, estamos bem cansados, chegamos ontem de viagem, descansamos um pouquinho hoje, fizemos um treino bem eficiente, gravamos alguns exercícios para mostrar para vocês, estamos aí, a milhão, a milhão, querendo chegar o quanto antes lá na Espanha, para já estar no lugar ali, que a gente já meio que saber, tudo que a gente vai fazer, já ter uma rotina, sabe, que é o que mais a gente tem dificuldade de não ter essa rotina, e aí tio, tudo boa? Valeu, obrigado a todo mundo que está fortalecendo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir entrar lá, nós vamos em busca dessa vaga, isso aí galera, card finalizado, vamos ficando por aqui, tentando passar um pouquinho na nossa trajetória, para chegar lá em Alicante para vocês, é isso aí, contamos com o apoio de vocês, deixe seu comentário construtivo aí no vídeo, mande suas energias positivas, a gente vai ficar trabalhando aqui, para representar todos vocês que nos acompanham, que é Graumédica, toda a nossa equipe, que acredita aí no nosso trabalho, da melhor maneira possível nesse campeonato, então, estamos juntos, valeu e até o próximo. Salve rapaziada do Integral TV, se você está vendo esse vídeo, é porque deu tudo certo, nós estamos aqui em Alicante, aqui sentado na nossa varandinha do apartamento do Iniciano Gopi, então, estamos aqui, só agora trabalhar em busca do campeonato, tranquilo, mas não foi tão fácil chegar até aqui, nossa, foi uma luta, tenso demais, meu Deus. A gente teve uma trajetória aí bem difícil para chegar até aqui, porque como vocês sabem, todas as fronteiras estão praticamente fechadas, então, foi complicado, a gente teve que fazer algumas, um roteiro alternativo, né, a gente pegou um voo de São Paulo para Amsterdã, e de Amsterdã para Portugal, e de Portugal a gente veio para cá de carro, né, então, foi bem complicado, e foi chato desde o início que a gente, lá no aeroporto, em São Paulo, a mulher já não queria deixar a gente embarcar, porque falou que a fronteira estava fechada, e que a empresa não ia se responsabilizar, caso a gente não entrasse, né, aqui na Europa, enfim, a gente teve que lutar desde o início, né. Conta um pouquinho aí, porque... Foi desse o negócio. A gente ficou dependendo, assim, no Brasil já foi chato, né, ainda bem que a Ká estava com a gente, manteve... A Ká foi o coiote. É, a Ká foi o coiote, conseguiu conversar muito bem com a mulher, e a mulher, assim, liberou para a gente, mas falou assim, vocês, eu não garanto, vai ser a imigração da Holanda que vai falar se vocês vão voltar para o Brasil ou se vocês vão chegar em Portugal, né. É, eu acho que a parte difícil começou quando o Rafa decidiu competir na Europa, e a gente sabia que a Europa estava fechada para brasileiros, né. Então a gente começou a decidir se a gente ia pela França, se a gente ia... Marrocos. Marrocos, verdade, Marrocos. Se a gente ia por Portugal, se a gente ia tentar direto a Espanha, qual mais era os outros... É, Holanda. Holanda. É, que mais? Paris. Paris. Então o que aconteceu? Nessa busca a gente foi tentar falar com o consulado, fomos no aeroporto, e todo mundo tinha autorização para falar que o brasileiro não ia embarcar. Até que a gente, né, vai, não vai, babi, fica, a gente descobriu que tinha uma outra atleta que tinha conseguido entrar. Então a gente falou lá, quer saber? Vamos tentar o caminho que ela fez, né. E aí a gente foi, deu as caras, comprou a passagem e pegou um voo que ia fazer uma conexão em Amsterdã. E aí a moça falou, bom, é o seguinte, não tem como vocês entrarem, babi. Aí eu, os meninos aqui que não conseguiam nem respirar, né. O Vitor falando que já estava suado. Fala aí, Vitor. Estava suado já, o reino suado, nervoso. Todo mundo nervoso, a mulher não querendo liberar, e a Ká conseguiu fazer uma nota. Não, aí a gente conseguiu, né, convencer a mulher de que a gente ia embarcar. Ela falou, bom, agora existe a possibilidade de vocês serem deportados em Amsterdã. Lembra? Só isso. Só. Aí a gente, meu, e agora? Imagina a gente chegar lá, olha aí o Vitor falando, meu, imagina a gente chegar lá, depois voltar de novo. Depois tentar ir de novo. Depois tentar ir de novo. Porque a gente ia tentar de qualquer jeito, porque o nosso objetivo era estar aqui. Resumindo, a gente foi parar duas vezes na imigração, mas a gente conversou, falou que era atleta e tal. E deu tudo certo. Por isso que vocês estão acompanhando esse vídeo agora, porque senão não ia ter vídeo, ia ser só tragédia. Então, agora vocês vão poder acompanhar a nossa rotina, desde que a gente chegou na Argentina até aqui. Argentina? Argentina? A gente... Foi tanto país que quem sabe mais por onde veio. Desde que a gente chegou em Portugal. Até aqui? Isso, a gente fez esse trajeto, né? São Paulo, Amsterdã, Amsterdã, Portugal. E a gente ficou em Portugal por dois dias pra descansar e tal, porque teria que fazer uma viagem de 10 horas de carro, como eu falei pra vocês. Então, a gente ficou lá em Portugal. Deu pra conhecer um pouquinho lá e viu o carinho da galera lá. E queria, inclusive, agradecer todo mundo lá de Portugal que encontrou a gente, que mandou mensagem. Galera, muito solista. Então, obrigado de coração. Espero voltar mais vezes aí. E é isso, galera. Então, estamos aqui, graças a Deus. Caio, Vitor, a gente chegou aqui, deu certo. O show vai acontecer. Então, agora é só trabalhar. Uma conta toda, eles têm que acompanhar. Eles vão ver a partir da nossa chegada em Portugal. E nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto. Obrigada, galera. Tamo junto. Poxa.